Olá, eu finalmente consegui um tempinho para falar sobre os livros lidos em 2021, né, 2021 foi um ano aquela coisa, né, para todo mundo, difícil, um ano bem complicado e a leitura rendeu bem pouco, assim, em 2020 eu consegui ler muito mais e 2021 eu consegui ler 15 livros só e alguns assim que eu não conto, né, alguns livros que eu li na escola, ali com os alunos, com o projeto e tal. Bom, em janeiro, janeiro de 2021, eu havia começado em novembro, O Baldolino, do Humberto Eco, então, é um livro que eu fiz o vídeo, tá lá no canal, mas eu estava na metade, eu li metade, né, agora em 2021, livro maravilhoso, que eu amei fazer a leitura dele, O Baldolino, do Humberto Eco. Depois, o segundo livro é da Noruega, um livro, é, meu Deus, e agora? Noruega ou Dinamarca? Acho que é Noruega, Noruega. Então, tudo que deixamos para trás, um livro bem bacana, um livro que eu gostei muito de ler também, então, eu comecei a leitura dele em janeiro, então, interessante. Depois, fiz a releitura, tem várias releituras aqui, eu fiz a releitura de 100 anos de solidão, eu gosto muito de ler o Gabriel Garcia Marques em janeiro, me parece, assim, que essa leitura do Caribe, né, que combina muito com janeiro, não sei porquê. É, então, eu fiz a leitura dele, eu comecei no dia 21 de janeiro, a releitura de 100 anos de solidão. É, depois, eu não marquei, deixa eu ver se eu marquei em fevereiro, eu comecei a ler esse livro bem fininho aqui, que é Bom Dia, Camaradas, do Onjac, tá? Então, é esse livro aqui, bem fininho, bem interessante, é do Moçambique, gostei muito de ler esse livrinho, aliás, literatura angolana, literatura de Angola, eu vi o nome do miacuto aqui, falei Moçambique, mas é literatura de Angola, tá? Literatura africana, que eu sempre procuro colocar na minha lista também. É, ainda em fevereiro, eu fiz a leitura do Longo Adeus, do norte-americano Raymond Chandler, e eu tenho vídeo também no canal, demorei bastante pra ler, coleção de bolso aqui, tá? Então, em fevereiro. Depois, deixa eu ver a data, esse aqui, não sei, deixa eu ver, em março, março, março eu fiz a leitura do livro, deste livro aqui da Helena Ferrante, a Helena Ferrante é uma autora que eu adoro, por conta da Tetralogia, né? Que eu já, a série napolitana, e aí, este livro aqui, ele estava nas discussões do Leia Mais Mulheres, que é um projeto de leitura, e eu participei, depois até comecei a trabalhar presencial, e acabou ficando um pouco difícil participar dos debates, mas é um grupo maravilhoso, e que eu amei participar, e principalmente, esse livro, a vida mentirosa dos adultos, vou ver se arrumo um outro da Helena Ferrante, pra 2022. Olhos d'água, da Conceição Evaristo, então, literatura escrita feminina, uma mulher negra, na verdade, este livro aqui, eu comecei a ler em 2020, eu demorei muito, ele é um livro de conto, super fininho, mas eu demorei bastante, porque ele é um livro muito doloroso, são histórias bem dolorosas, assim, esse Olhos d'água, por exemplo, aqui, que é a, é a narradora pergunta, né? Que cor são os olhos da minha mãe? Então, foi um conto, assim, que mexeu muito comigo, porque, é, que cor eram os olhos da minha mãe, né? E, aí, então, é, ela vai falar, então, sobre esses olhos d'água. Aí, vem o livro, Katatauzan, um livro que eu comecei em março, também, no dia 22, do 3, né? Eu comecei a leitura deste livro, maravilhoso, olha, eu creio, assim, que foi o melhor livro de 2021, o sonho do Celta, eu fiquei, realmente, muito apaixonada por essa leitura, eu estava numa crise literária, assim, não encontrando coisas que me agradavam, e, aí, então, eu li este livro aqui, que, inclusive, ele é da casa da minha irmã, né? Quando eu sempre falo, os livros da casa da minha irmã, e, eu amei ler este livro. Eu gosto de colocar literatura marítima, e, então, eu encontrei no Sebo, este livro, 20.000 Legos Submarinas, do Júlio Verne, eu adorei este livro, ele, até falei no vídeo do canal, que ele é um livro, que muitas pessoas colocam, que não gostam, colocam algumas restrições, assim, mas foi uma leitura muito agradável, e que eu gostei muito, e, essa capa, eu vou ter dificuldade para me desapegar deste livro, dele e do Baldolino, porque é uma capa, realmente, as capas são lindas, lindas. Eu peguei este livrinho na biblioteca da escola, Uma Ilha no Oceano, da literatura sueca, Anika Thor, tá? Então, tem o vídeo, também, no canal, este que eu li, em julho, já, tá? Aí, foi, já foi, da começo de julho, que eu comecei a fazer essa leitura, e eu gosto de fazer pilha, tá? Eu tenho fetiche, assim, de fazer pilha, eu vou lendo, e vou formando uma pilha, e eu só faço a troca no final do ano, é uma mania que eu tenho, tá? Mário Vargas Llosa, mais um, né, o segundo do Mário Vargas Llosa, do ano, Travessuras da Menina Má, que tem o vídeo no canal, este aqui, também, em julho, já, do dia 25 de julho, já, no finalzinho de julho, né, eu comecei a leitura dele, tá? Aí, eu comprei, este aqui foi comprado, eu quase não ando comprando muito livro, sabe? Ando encontrando mais, assim, livros na biblioteca, e tô meio que desapegando um pouco, assim, de comprar livro novo, sabe? É... Sobre os ossos dos mortos, este livro, eu queria muito ler, tava na minha lista, fazia tempo, e eu acabei, então, comprando ele, ele é da polonesa, um tipo de... É uma literatura que eu conheço bem pouco, assim, e eu, simplesmente, amei este livro, ele é maravilhoso. Depois, eu encontrei, na biblioteca de uma escola, o intruso, aqui, já foi em outubro. Nossa, o que ficou nesse limbo, aqui? Nesse limbo de meses, aqui. Aí, é... O intruso, o William Faulkner, só se eu me perdi, aqui, na... Mas, creio que não. William Faulkner, é... Eu encontrei na biblioteca, é engraçado, que eu não esperava, porque, normalmente, é bem difícil de encontrar, até em sebo, eu tive muita dificuldade pra encontrar o William Faulkner. E, aí, então, este livro aqui, eu não fiz, a resenha ainda, tá? São três livros, de dois mil e vinte e um, que eu não fiz, o vídeo no canal, porque, aí, foi, né, foi chegando no final do ano, e, aí, foi tudo acumulando, assim, então, eu acabei não fazendo, tá? É, eu gostei, é um... O William Faulkner, é uma literatura bastante difícil, assim, eu tive bastante dificuldade, em momentos, assim, que eu tinha que voltar pra ver o que é, que ele havia escrito, porque eu não tinha entendido, né, mas, é... Ele é um puta autor, assim, né, da literatura norte-americana, e eu gosto muito dele, mas, quase não leio, porque, é um pouco difícil, assim, de encontrar, pelo menos, assim, em sebo, né, e tal, é um pouco difícil de encontrar os livros dele, tá? Depois, eu peguei na biblioteca da escola, também, Uma Vida em Segredo, Uma Vida em Segredo, eu sempre procuro colocar um livro da outra andorada, porque eu tenho... Coloquei essa meta, assim, de ler um livro dele, de reler um livro por ano, né, e... E... Em 2021, eu encontrei Uma Vida em Segredo, que conta a história da Biela, aí, eu vou ver se eu me animo, também, pra fazer o vídeo, porque, é... Esse livrinho, super fininho, é uma novela, na verdade, e ele é... É... Muito bom, né, O Tão Dourado, sou suspeita pra falar, porque ele é maravilhoso, né? Depois, dias atrás, eu fui pra Maringá, num sebo, e aí, um rapaz que trabalha lá, ele tinha recebido essa coleção, até eu tenho mais dois, dessa coleção aqui da Folha de São Paulo, pra... Pra ler os clássicos, né, da Folha de São Paulo, e eu terminei há pouco, poucos dias agora, foi o último, então, o último livro de 2021, comecei no dia 15 de dezembro, o último livro de 2021, que foi, é... Samuel Beckett, o irlandês Malone Morre, eu não conhecia esse livro, eu conheço Samuel Beckett, só do teatro, né, Esperando Godot, a Espera de Godot, esperando, né, alguma coisa assim, e, então, eu só conhecia por essa peça de teatro, não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse livro, e deu bastante trabalho, ele é um livro, assim, que ele é até comparado com a Clarice Lispector, porque ele tem toda essa questão do fluxo de consciência, né, e, então, ele deu um certo... Ele fez super fininho, mas ele me deu um certo trabalhinho, assim, pra ler, certo? Bom, então, aí acabou, só vou fazer uma menção aqui a dois, é... Este livrinho aqui foi um livro que eu li com os meus alunos do primeiro ano, gente, a biblioteca da escola que eu trabalhei, eles encapam, tá? O livro, não sei por que Carvas d'água, mas eles encapam, e, aí, então, é... o outro apaixonado, por Marília de Dirceu, então, primeiro ano do ensino médio, nós estávamos trabalhando Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e, aí, então, é... eu usei este livro aqui. Com o terceiro ano, eu trabalhei... um... eu quis comentar um pouquinho sobre o Grande Sertão Veredas em quadrinhos, eu não gosto de adaptações, é... não gosto de adaptações em quadrinhos, na verdade, eu nem sou muito fã de quadrinhos, pra dizer bem a verdade, eu gostava muito, assim, eu gostava de... de... de um gibi, que era um gibi do... do... Tex Wheeler, eu adorava aquele, que era de cowboy, e... mas eu nunca, assim, depois eu acabei... perdendo muito interesse, assim, por quadrinhos, mas eu amei este livro aqui, porque ele... ele tem... a... a arte dele, tá, assim, incrível, e bastante fiel à história, sabe? e... foi bem legal, eu gostei bastante de... de ler, né, de reler o Grande Sertão Veredas, mais neste formato aqui, certo? Então, é isso, saiu o vídeo dos livros lidos, em 2021, essa mixaria, né, que foi o que eu consegui, então... mas, assim, é... tô contente, é... fiz, procurei ler com bastante calma, fiz... sem... eu gosto de contar, assim, né, quantos livros eu leio, mas é... por pura... diversão mesmo, né, eu... é... procurei ler com bastante calma, com prazer mesmo, porque eu faço as leituras é... por prazer mesmo, né, os livros que eu leio certo? Então, é isso, um ótimo ano de 2022 2022 pra todos, um ótimo ano pra literário aí, pra quem gosta de ler, e... vamos nessa, né, é isso aí, até mais.